A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lamentou a morte do delegado aposentado Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, e informou que o suspeito de ter cometido o crime, Enzo Wagner Lima Campos, de 24 anos, já havia sido preso em flagrante quatro vezes por crimes de roubos patrimoniais com o uso de arma de fogo. O delegado morreu após ser baleado no peito durante uma tentativa de assalto na manhã do último sábado na zona oeste de São Paulo. Ele caminhava na rua Caio Graco com a mulher, que também é policial, e reagiu ao ser abordado por dois homens numa moto. Um dos criminosos, o Enzo, foi baleado duas vezes pelo delegado e caiu na calçada, sendo imobilizado por Ana Paula. O casal vivia no bairro, a poucos metros do local do assalto, e o intuito dos bandidos seria roubar uma correntinha de ouro do delegado. Enzo tinha saído da prisão havia menos de quatro meses, após receber a autorização judicial para trocar o regime fechado pelo albergue domiciliar, em que o condenado precisa se recolher em casa à noite e não pode deixar a cidade sem avisar a justiça. O comparsa, ainda não identificado, fugiu correndo. A Secretaria de Segurança Pública informou que as buscas pelo comparsa prosseguem. A possibilidade de participação de um terceiro indivíduo é investigada. Deixe o seu comentário. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Link na descrição.